E aí eu pensei, eu posso, o que que eu posso, eu preciso fazer uma surpresa, porque quando a gente vai na casa de alguém, a gente tem que levar um presente, né? E aí eu pensei, vou cantar umas músicas que tem muito a ver com o fundo de quintal, uma delas, uma dessa aqui, é conhecida muito na voz do meu amigo, meu querido amigo Jorge Aragão, e ela, essa música deu origem ao nome do arte popular, uma música de 1985, o ano que a gente começou a tocar. E agora eu estou em turnê nos teatros e com arte popular ao mesmo tempo, tem que tomar bastante vitamina, porque senão não dá. Mas é tão legal fazer o que a gente gosta, então vou cantar essa canção para vocês que deu origem ao nome. Seria Coisa de Pele ou Arte Popular? Aí nós resolvemos deixar Arte Popular. Podemos sorrir, nada mais nos impede Não dá pra fugir Dessa coisa de pele Sentida por nós Desatando os nós Sabemos agora Nem tudo que é bom vem de fora É a nossa canção Pelas ruas e bares Que Nos traz a razão Relembrando palmares Foi bom insistir Foi bom insistir Compor e ouvir Resiste quem pode A força dos nossos pagodes E o samba E o samba se faz E o samba se faz Prisioneiro pacato dos nossos tantãs O banjo liberta Na garganta do povo as suas emoções Alimentando muito mais Alimentando muito mais A cabeça de um compositor Eterno reduto de paz Nascente das várias feições do amor A arte popular Do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Arte popular Do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Vamos gente Podemos sorrir Nada mais nos impede Não dá pra fugir Dessa coisa de pele Sentida por nós Desatando os nós Sabemos agora Nem tudo que é bom vem de fora É a nossa canção Pelas ruas e bares Que nos traz a razão Relembrando palmares Foi bom insistir Compor e ouvir Resiste quem pode A força dos nossos pagodes E o samba se faz Prisioneiro Prisioneiro Pacato dos nossos tantãs Um anjo liberta Na garganta do povo As suas emoções Alimentando muito mais A cabeça de um compositor Eterno reduto de paz Nascente das várias feições do amor A arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção A arte popular do nosso chão É o povo quem produz o show e assina a direção Do 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 Tchau.